Olha, eu até entendo algumas coisas dentro do inglês, eu compreendo, eu consigo traduzir, mas o meu problema mesmo é falar. Você sabia que esse é um dos principais bloqueios, um dos bloqueios mais comuns de quem estuda inglês? Ter uma boa capacidade de compreensão, mas não conseguir transmitir é extremamente comum. Isso acontece porque você está mais acostumado com o input, que é o ato de você colocar informações para dentro, aprender regras, aprender estruturas, traduzir frases, saber ler muito bem. Mas além do input, que é o fato de você colocar informações para dentro da sua mente, é indispensável você também fazer uso do output, que é o oposto, é o ato de você colocar para fora, externar aquilo que está dentro de você. E sim, se você não está acostumado, essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Tudo que você tem dificuldade de fazer hoje, é fruto de uma habilidade que você ainda não desenvolveu suficientemente. Pensando nisso, em 2020 eu desenvolvi a jornada do zero à fluência, um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender a falar o inglês da vida real e colocar o output em teste todos os dias. Uma jornada onde você vai desenvolver a sua fala do modo mais prático, mais rápido possível. É um método mágico? É uma fórmula secreta? Não. É um método que exige dedicação, foco e disciplina. Mas o fato é que nessa jornada você vai aprender a falar inglês, a utilizar o output desde as primeiras aulas. É isso mesmo, você não vai ficar preso em regras, você vai aprender a utilizar aquilo que você conhece. E aprender a fazer isso com mais frequência, estar mais em ebulição com a língua. Você vai aprender a falar inglês, a compreender nativos, a dominar a fluência plena no idioma. Eu vou segurar na sua mão e te conduzir no passo a passo para você dominar a comunicação na língua inglesa. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com barra do zero à fluência. As inscrições estão abertas e por apenas 12 vezes de 100 reais, você pode entrar nessa jornada do zero à fluência. Chega de apenas entender as coisas e não conseguir falar. Chegou a hora de dominar o output. Chegou a hora de você colocar o seu inglês em prática, em jogo. Aprender o inglês na vida real e fazer uso dele. Clique aí no link, teachermurilo.com barra do zero à fluência e vem estudar comigo. Let's go! Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos estudar inglês com Guns N' Roses, analisando a famosa música Sweet Child O' Mine. Vamos lá! Para começar essa aula, vamos iniciar ouvindo essa música e assistindo ao clipe com legendas em inglês. Solta o like aqui embaixo e vamos lá! Música 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 Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra, palavra por palavra dessa música completa. Vamos lá! Música 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 Quando ele começa cantando, she's got a smile, ele está cantando simplesmente, ela tem um sorriso, she's got a smile. Entenda que, she's got é uma contração de, she has got. Eu sei o que você está pensando, você viu essa contração aqui e você já deve ter pensado que é she is, mas não é. Nesse caso aqui, she has. Excepcionalmente, às vezes acontece isso dentro do inglês. Nós já falamos aqui muitas vezes que have got ou has got possui simplesmente o sentido de ter, possuir. Por isso que quando ele fala, she has got a smile, ela tem um sorriso, simplesmente significa isso. Então aqui, de modo abreviado, she has got, de modo abreviado vai ficar, she's got. E aí temos a smile, que significa um sorriso. That it seems to me, that significa que, nessa frase, it seems to me, pode ser traduzido ao P da letra para, isso parece para mim, ou isso me parece. Claro, nós adaptamos simplesmente para parece, que parece. Então, essa primeira frase, she's got a smile, that it seems to me, ela tem um sorriso que parece. E você vai perceber que essa frase, ela meio que interliga com a segunda. Olha só. Reminds me, ao P da letra significa me lembra. É uma frase que está no presente, você percebe por conta do S. Esse S aqui, depois do verbo, indica que essa frase está na terceira pessoa do singular, na afirmação. Toda vez que você afirma qualquer coisa no inglês, na terceira pessoa, she it, e você está no presente, você tem que colocar um S no final do verbo. Então, isso aqui indica que está no presente. Reminds me, me lembra. Nós adaptamos no português para me lembrar. Por que me lembrar? Para fazer sentido interligando com a frase anterior, né? Ela tem um sorriso que parece me lembrar. E aí, vamos para a sequência. Of childhood memories. Memories significa memórias. Childhood significa infância. Então, of childhood memories, de memórias da infância. Continuando, where everything significa onde tudo was as fresh. Ao pé da letra significa era como fresco. Não faz sentido traduzir para era como fresco. Nós adaptamos para era fresco. Esse fresco é um sentido de novo, né? Era tudo algo novo, né? E aí, depois ele continua. As the bright blue sky. Vamos entender. As como the bright blue sky significa o brilhante céu azul. No inglês, você percebe que sempre a característica acaba vindo primeiro quando citada junto com aquilo que eu quero citar a característica. Nesse caso aqui, estamos falando sobre as características do céu. Sky, essa é a palavra principal desse trecho final. Então, quando eu quero falar o brilhante céu azul, né? O céu azul brilhante. As características do céu, que no caso são brilhante e azul, vão vir primeiro. Porque essas características, elas estão sendo citadas juntamente com o termo sky. No português, claro, nós vamos adaptar para o brilhante céu azul. Temos, então, a tradução desse trecho inicial. Ela tem um sorriso que parece me lembrar de memórias da infância, onde tudo era fresco, tudo era novo, como o brilhante céu azul. Agora, vamos analisar a pronúncia de cada palavra. Para você que não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é colocar as frases citadas em inglês pelo cantor, cantadas, né? E aqui embaixo, em vermelho, as transcrições aportuguesadas, buscando chegar o mais próximo possível de como o cantor pronunciou cada uma dessas palavras. Juntamente com as conexões. Acontece muitas vezes. Por exemplo, aqui quando ele canta that it, ele fala that it. Muito comum e nós vamos ver diversas conexões que acontecem dentro dessa música. Olha só. She's got a smile. She's got a smile. That it seems to me. That it seems to me. Reminds me of childhood memories. Reminds me of childhood memories. It reminds me of childhood, memories, it reminds me of childhood, memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. So, she's got a smile that it seems to me, reminds me of childhood memories. Where everything was as fresh as the bright blue sky. She's got a smile that it seems to me, reminds me of childhood memories. Where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then, when I see a face, it takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Quando ele começa esse trecho cantando now and then, bom, ao pé da letra significa agora e depois. É claro que você não vai traduzir para agora e depois. Esse now and then é como se fosse a expressão de vez em quando. Nós adaptamos aqui para às vezes, até mesmo para ficar menor que essa frase e caber aqui, né? Então, now and then, às vezes, when I see her face, significa quando eu vejo o rosto dela. Então, quando eu vejo o rosto dela. Claro, nós adaptamos quando eu vejo seu rosto. Mas esse seu rosto é se referindo ao rosto dela. A mulher a qual ele se refere na letra dessa música, certo? Então, now and then, when I see her face, às vezes, quando eu vejo seu rosto, continuando, she takes me away to that special place. Prestem atenção porque aqui nós temos um phrasal verb. Take away. Nós já analisamos esse take away em uma cena do Toy Story, se eu não me engano. Olha só. O phrasal verb take away em diversos contextos significa tirar, retirar. Tirar algo ou alguém daquela determinada posição. Quando ele canta, she takes me away, é como se fosse aqui, nós adaptamos para ela me leva, né? No caso, ela me tira daqui, né? Ela me leva para onde? To that special place. Para aquele lugar especial. É aquilo que eu falei. Por que nós falamos special primeiro, né? Special place. Porque special é a característica do place, que é o lugar. Então, to that special place significa para aquele lugar especial. E aí, temos aqui a sequência. And if I stare too long. Vamos entender aqui, ó. Quando ele canta and if, significa e se? I stare, significa eu olhar, eu encarar, to, indica algo excessivo, demais. Long, nesse caso aqui, significa tempo. Então, too long é como se fosse por muito tempo, por tempo excessivo, por tempo demais. Então, and if I stare too long, significa e se eu olhar por muito tempo, e se eu encarar por muito tempo. E aí, na frase final, temos I'd probably break down and cry. Vamos entender uma coisa aqui. Esse I'd é uma contração de would, o que indica que qualquer verbo nessa frase vai terminar com ia no português. Nesse caso aqui, nós temos o break down e temos o cry. Então, break down. O que significa break down? Se liga só nesse vídeo que eu já postei lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, por favor, me siga, arroba teacher.murilo. Olha só a dica que eu dei lá no Instagram esses dias sobre esse phrasal verb, sobre esse trecho da letra com o break down. Olha só. Nesse trecho da música, ele canta I'd probably break down and cry. O que significa break down? O phrasal verb break down, em vários contextos, significa descontrolar-se. Em outros sentidos, até mesmo desmoronar, no sentido emocional. Por exemplo, eu poderia dizer assim. I had an emotional break down during the movie because it was so sad. O que eu estou dizendo aqui? Que eu tive um descontrole emocional durante o filme porque era muito triste. Então, quando a música diz... Ele está cantando eu, provavelmente perderia o controle, me descontrolaria, desmoronaria e choraria. Então, está aí. Break down. Descontrolar-se ou desmoronar emocionalmente. Pegou? Então, como eu disse aqui, break down, pode ter o contexto de desmoronar emocionalmente. Por conta do would. Entenda que tudo que você coloca would na frente, o verbo termina com ia no português. Por exemplo, I would like, eu gostaria. I would see, eu veria. Nesse caso aqui, eu desmoronaria. E não só o desmoronaria, né? Eu choraria. Então, por isso que break down, nessa frase, ficaria eu perderia o controle. Ou eu desmoronaria. Tudo com ia no final. E além disso, tem o cry, né? Eu choraria também. E não podemos esquecer que temos um probably. Provavelmente. Então, I would probably break down and cry. Todo esse trecho aqui significa eu provavelmente perderia o controle e choraria. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, comente aqui embaixo ou mande mensagem pra mim lá no Instagram, pois eu estou respondendo todo mundo. Então, temos aqui a tradução desse trecho, dessa estrofe da música. Now and then, às vezes, when I see her face, quando eu vejo seu rosto, she takes me away to that special place. Ela me leva para aquele lugar especial. And if I stare too long, e se eu olhar por muito tempo, I'd probably break down and cry. Eu provavelmente perderia o controle e choraria. Vamos analisar a pronúncia desse trecho. Vamos lá. Now and then, percebe que fica junto? Now and then, when I see her face, when I see her face, now and then, when I see her face. Now and then, when I see her face, 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 she takes me away to that special place. And if I stare too long, and if I stare too long. I'd probably break down and cry. I'd probably break down and cry. I'd probably break down and cry. Então, now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. E então, ele canta o título da música. Oh, 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 sweet child of mine. Entenda, sweet, doce, child, criança, of mine. Bom, ao pé da letra seria de minha, de meu. Não faz sentido, né? Por isso que a gente adapta pra minha doce criança. Ele não usa o termo my, né? Ele não fala my sweet child. Ele troca o my, que é um adjetivo possessivo. E ele troca isso por um pronome possessivo, que é o mine, né? Então, sweet child of mine, minha doce criança. Uma coisa que acontece no título dessa música é contrair of mine pra oh mine. É o modo que está escrito, inclusive, aqui embaixo no título dessa música, né? E depois ele canta oh, 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 sweet love of mine. A frase é construída da mesma forma, só que agora é ao invés de doce criança, doce amor. Então, meu doce amor, sweet love of mine. Então, compreendendo a pronúncia, oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Percebe que ele não canta sweet love. Esquece o love. Nós pronunciamos love, love. Oh, 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 sweet love of mine. 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 Oh, 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 presteem-юсь de sombra. Percebemos que nesse trecho ele também começa cantando She's got, que também é She has got Indicando ela tem ou ela possui Eyes, olhos Of the bluest skies Bom, ao pé da letra Dos céus mais azuis Isso aqui é superlativo, tá? Pegamos o blue, azul E colocamos um st ali de sufixo E ficou os mais azuis Então, os céus mais azuis Ao pé da letra seria Ela tem olhos dos céus mais azuis Nós adaptamos aqui para ela ter olhos iguais aos céus mais azuis E aí vamos As if É como se fosse um como se Literalmente as if They thought of rain Bom, they Se referindo aos olhos dela Como se eles Se referindo aos olhos Thought É o passado do verbo think Pensar Nesse caso, né? Adaptamos para Como se eles pensassem Of rain Na chuva Claro, né? Of rain não é de chuva Nesse caso, a gente adapta para Na chuva E depois ele fala I hate to look into those eyes I hate Significa eu odeio To look into Eu odeio olhar para dentro Those eyes Daqueles olhos Então, adaptamos para Eu odeio olhar para dentro Olhar fixamente Olhar dentro Daqueles olhos E depois, né? A frase não termina aqui, né? And see An ounce Of pain Significa E ver And see An ounce Significa um pingo Of pain Ao pé da letra De dor Então E ver um pingo De dor Então O que ele odeia Não é olhar Dentro daqueles olhos O que ele odeia É olhar dentro Daqueles olhos E ver um pingo De dor Então She's got eyes Of the bluest skies Ela tem olhos Iguais aos céus Mais azuis As if they thought Of rain Como se eles pensassem Na chuva I hate to look Into those eyes Eu odeia Olhar para dentro Daqueles olhos And see An ounce Of pain E ver Um pingo De dor Quanto A pronúncia She's got Eyes Of the bluest Skies She's got Eyes Of The Bluest Skies As if they Thought of Rain As if They Thought of Rain I hate To look Into Those Eyes I hate To look Into Those Eyes And See An Ounce Of Pain And See An Ounce Of Pain Yes She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide. And pray for the thunder and the rain to quietly pass nearby. Her hair reminds me, ao pé da letra significa o cabelo dela reminds me, nós já falamos me lembra, né? Então o cabelo dela me lembra of a warm, safe place. Entenda que place é lugar, safe, seguro, warm, caloroso ou às vezes aconchegante. Portanto, her hair reminds me of a warm, safe place. Podemos adaptar para o cabelo dela me lembra um refúgio aconchegante, né? Um lugar seguro e aconchegante. Poderia ser também. Eu adaptei safe place para refúgio. Enfim, tanto faz. O importante é você passar o mesmo sentido. Na frase seguinte, where, onde, as a child, quando criança, né? As a child, ao pé da letra significa como uma criança, né? Nós adaptamos para quando criança. I'd hide. Hide é o verbo esconder. Então, I would hide, eu esconderia, né? Ou pode ser, eu me escondia. O jeito que nós adaptamos aqui, porque ele está se referindo quando ele era criança. Então, onde, quando criança, eu me esconderia? Ou eu me escondia? Eu me escondia, acredito que fica melhor. Então, and pray e rezava, porque ainda estamos no possível passado. I'd, enfim, and pray e rezava for the thunder, pelo trovão, né? Ou para que o trovão, nós adaptamos aqui, para que o trovão, and the rain, e a chuva. E aí, nessa frase final, to quietly pass me by, entenda que pass me by significa passassem por mim. E esse quietly, quietamente, seria quietos, né? Então, passassem quietos por mim. To quietly pass me by. Temos, então, a tradução. O cabelo dela me lembra um refúgio aconchegante. Onde, quando criança, eu me escondia. E rezava e orava, pode ser orava também, tá? Para que o trovão e a chuva, to quietly pass me by, passassem quietos por mim. Quanto à pronúncia, vamos lá? Her hair reminds me of a warm, safe place. Her hair reminds me of a warm, safe place. Her hair reminds me of a warm, safe place. Where as a child, I'd hide. Where as a child, I'd hide. É interessante que ele fala algo como hi-i-i-d, né? Where as a child, I'd hide. 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 And pray for the thunder and the rain. And pray for the thunder and the rain. And pray for the thunder and the rain. To quietly pass me by To quietly pass me by To quietly pass me by Então, her hair reminds me of a warm, safe place Where, as a child, I'd hide And pray for the thunder and the rain To quietly pass me by And pray for the thunder and the rain To quietly pass me by Her hair reminds me of a warm, safe place Where, as a child, I'd hide And pray for the thunder and the rain To quietly pass me by Her hair reminds me of a warm, safe place Where, as a child, I'd hide And pray for the thunder and the rain To quietly pass me by Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine E aí, mais uma vez, ele canta esse trecho Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 minha doce Criança E depois Oh, 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 sweet love of mine Meu doce amor Pronunciamos Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet child of mine Oh, yeah, oh, sweet love of mine guitar solo Bom, e aqui nós percebemos que por várias vezes agora no final dessa música ele canta essas duas frases Where do we go? Significa onde vamos, onde nós vamos E depois Where do we go now? Onde vamos, onde nós vamos agora, now Enfim, ele repete isso várias vezes e nós pronunciamos da seguinte forma Where do we go? Where do we go now? Então, where do we go? Where do we go now? 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 No, 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 no E ele termina a música cantando Sweet Child Sweet Child of Mine Citando o título da música, né? Enfim, Sweet Child Doce Criança E por último Sweet Child of Mine Minha Doce Criança Pronunciamos Sweet Child 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 Sweet Sweet Child of mine. Sweet child of mine. Sweet child of mine. Agora, vamos ouvir esta música completa e assistir ao clipe sem legenda alguma. Perceba-se, agora vai ficar mais fácil de compreender a letra completa. E agora você vai fazer um exercício de tentar cantar juntamente com a música. Sem legenda, sem letra alguma. Vamos lá. E agora vai ficar mais fácil de compreender a letra completa. E agora vai ficar mais fácil de compreender a letra completa. E agora vai ficar mais fácil de compreender a letra completa. E agora vai ficar mais fácil. E agora vai ficar mais fácil de compreender a letra completa. E agora vai ficar mais fácil de compreender a letra completa. guitar solo 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 guitar solo